Eu não vou falar nada, hein? Nem eu Eu não vou falar nada, hein? Sabe por que, Pati? Vou chamar o cara, e o cara fica no Twitter Entendeu? Fica no Twitter Cara, se vocês falassem o que eu tô fazendo agora, enquanto vocês estão aí Você não vai nem acreditar Eu não tô nem no Twitter, nem no WhatsApp O que você tá fazendo, né? Desmontando uma cadeira, cara Ah tá, eu pensei que você ia falar, tô com a mão na piroca Sei lá, eu pensei que ia ser um bagulho assim Tô coçando, tô me coçando Isso é algo que o Drizzy falaria Eu sou um cara mais Mais sério, né? O cara tem muita piroca essa merda Vai ser divertido É só ir devagar, hein galera Só ir devagar A pressa é inimiga Do headshot Anotem isso Beleza, mouse é um milhão Mouse com 400 de sensibilidade Mouse com 800 Ué Ele tá... Ih, meu... Ah, agora também Eu entendi uma coisa Meu mouse tá pulando um estágio de sensibilidade, ó Muito rápido Eu tenho que localizar uma bomba Agora vai funcionar, queridos Agora vai Não é desse lado aqui não Ué Alvo localizado Alvo localizado Aqui é outro cara aí, hein Opa Já viram? Sai Não põe a cara Aí, garoto A pressa é inimiga do headshot Não, querido, já foi Já deitei a Ashe que tá na mirada aqui Inimigo localizado Os caras nem viram da onde que eu vim Aí, marquei mais um no meio da rua aí, Pat Meio da rua? Dá? Dá pro rush? Ele tava, ele tava... Ih, fodeu Fiz cagada Fiz cagada Agora eu fui burro Agora eu fui burro pra caralho Caralho Fiz cagada Mas foi divertido Foi engraçado, né, gente? Foi um bom meme Aí, ó Parei de cachorro Já mudou alguma coisa, entendeu? O cara tá sem glass lá Patife, quantos tatuagens você tem? Até o dia 18 desse mês eu tenho uma, duas, três, quatro Quatro A partir do dia 18 terei mais, queridos O quê? Não posso falar, né? Não é assim Ué, eu tenho quatro, depois de Jesus eu vou ter mais, o quê? Mais tatuagens, querido Aí, ó Aí, ó Aí, sim Não entendi o que você tava falando Já vou meter o quê? Logo uma piroca na cara, assim, ó Bota, bota Tipo, escreve assim Boquete! 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 Aê Boquete o quê, mano? Boquete o show Ele tá rindo aí, ô palhaço Ô, o que vocês tão chegando assim? Que vocês me abandonam aqui sozinhos, entendeu? Duas horas Pelo menos assuntos de família aí, mano Não, eu quero que vocês vão... Ô, o Lordearo prendeu o pipi dele no zíper da calça Eu odeio quando isso acontece, véi Toda semana isso acontece Aí eu e o Puck falou ajudar ele Sério? Mas prendeu só a pontinha assim, Lordearo? Foi bem no meio Bem a pontinha Sabe aquela ponta? Mano, olha a ponta Pela, 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 a rapinha assim Bem a pontinha assim, ó Mano Nossa, chega a doer, véi Só de se brincar e falar isso aí Nossa, nossa Toda semana acontece isso, véi Dá uma raiva Chegou a doer aqui no peru Tem que operar essa porra Essa porra é fimose É, deve ser sim É com a tua, peguei de você Deve ser Não, fimose é... Não, fimose é... É a pele, mano Fimose é aquele prepulso em cima do... Da piroca É aquela pele em cima do... Essa porra que... Prende no zíper, mano Parece que me joga lá na doença Uma dessa porra é gigante, tá ligado? É, exatamente É Mas não é nada sexualmente transmissível Imagina se você para, passasse... Fimose Fimose, mano Boa, Pedro Tomeu pixel aí, hein, Pedro Caralho Tem mais alguém Tem mais um cara aqui Ah, aqui é pro do Rainbow Six, né, Pati? Você tá ligado Tem nada, mano Tá viajando Tá vendo coisas Ah, passou aí, né A gente não pesquisou Fimose agora no Google e tá vendo foto de pinta, né Nossa, por favor Ah, talvez Por favor, não pesquisem Fimose no Google Meu Deus Oi, Star Online Todos os inimigos foram eliminados Olha aí, time Outra equipe, entendeu? Outro nível Nossa, Lobo Solitário em live é suicídio, você tá maluco? Acho mó da hora, mano Eu sempre abro a live jogando umas três sozinho É mó divertido, hein É, então Não, joguei uma aqui Eu sofri, Drizzi Caralho, mas fiz uma cagada atrás da outra Meu Deus Ela é o gorego Caralho, tem um upload rolando Upload não Update Update rolando o quê? Rrrrrrra Embaosos Ah é, saiu hoje Arrumaram... Ô Drizzi Drizzi, que bug era esse aí do Castle Que eu não sabia desse, véi Tem bug do Castle agora também Não, você atirava... Não, já... Tinha Você atirava no Castle Com o Glaze, o Castle sumia só pra você, mano Todo mundo ele continuava Caralho É Por isso que... Que ainda ficou pra mim aquele jogo Né Foi de aguardar o bug do Capcom Agora os PVT tem servidor dedicado Deixaram o Blitz mais OP do que nunca O Blitz tá... Ah é, o Blitz tá mais OP, né Tá mais descoberto pelo escudo É É que o Subdates nem parece de jogo, né Você tem que ver também que o Blitz antigamente era burro, né O cara ficava com meia cabeça pra frente Mudaram o TAP e agora tá mais bonitinho quando você vê a pontuação Eles colocaram... Eles colocaram mais... Eles colocaram mais... Era o segundo andar, hein Na Ranked Só precisava arrumar agora o join das Ranked, né, véi Vamos arrumar ainda? Vamos arrumar ainda? Ih, estamos em 6 Fudeu O que foi? Cuidado, Pativi Tem... Tem Capcom aí embaixo, hein Em algum lugar Tá Não, eu quero... Eu quero ser como? Bruto Três, dois, um e... PAU Já? Opa Opa, explodiu uma cabeça já aqui, ó Opa, duas cabeças já, tio Olha aí, tio Tô como com vocês com esse fluido do cachorro aí Matei outro já Opa Opa, amigo Voltei Caraca Me segura Nossa senhora Para Mano, atropelei o time dos caras agora Vai tomar no cu Ó, eles não arrumaram A parada de joinar Mas eles consertaram um bug que tinha de você conseguir jornar na partida do teu amigo sem estar na partida, tá ligado? Conseguir jornar na ranked sem ter caído da ranked Porra, mas salvava a ranked É, então Eles tiraram esse glitch Não, porque... Não é que tipo, você caiu e você podia voltar Era uma parada tipo... Alguém caia do teu time Você podia... Qualquer pessoa podia voltar no lugar dela, tá ligado? Porra, muito melhor Os caras estragaram agora Estragaram Porra, galera, na moral aí Se alguém fizer um gif desse meu negócio aqui eu vou amar eternamente Se não eu mesmo vou fazer, vai se foder Cheguei embrasado Proteja as bombas Ó, agora na... na... no PVT depois você kica alguém e a pessoa não consegue voltar pra sala Isso é bom também porque o pessoal ficava indo e voltando quando a gente fazia PVT era um saco! Caralho, pareceu um retardado Armadilha montada! Deixa os processos irem! Os 6 glitches que eles consertaram em mapas, 11 foram no Yeti Retom 5 segundos É por isso que essa porra não para de aparecer também, né? Tomar no cu Fiquem diante dos inimigos que tentam desativar nossas bombas Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na! Dispositivo preparado, observar a entrada Alguém na câmera aí? Não, mas tem um carrinho aqui dentro que não mataram Mano, e o Castle tava muito mais bugado ainda O Castle quando os caras destruiam mesmo até com bomba e tal Pro Castle aparecia que tava intacto Caralho O Castle tava sendo a classe mais quebrada do jogo e os caras estão Obrigado Faltou muito pra acabar aí? Pode ir? Não, querida Não, querida Ah, quase deitei um glass Cuidado com as janelas ali, viu? O cara em cima, hein? Não, só não da cara, só não da cara Ó, o cara aqui, ó Puta, eu miei muito aquele... Ah, filha da puta Deitei o glass, mas não matei Fica ativo, suas costas aqui, mano Aí, matei Tem um cara ali, ó O cara tava levantando o glass Eu estourei a cabeça dele enquanto ele levantava O glass não é mais um problema O cara tá aqui O cara tá aqui O cara tá aqui Aera, morreu O outro tá aqui, ó Onde? Parquei Caralho, nosso time tá impossível, mano Impossível Impossível Então, a real aqui já era, já Aí mesmo, Pedro Boa time Caralho, aí sim, hein Pra dentro Vai pra dentro Pode tá aqui, ó Pode tá aqui, ó Aonde? Boa Galera, precisava humilhar naquela rodada assim, porque, né? Tava como? Passando vergonha Nossa, o cara voando aqui, ó Nossa, o cara voando aqui, ó É muito bom Tchau